convergir. Acusam o novo partido que sequer saiu do papel de servir a propósitos pessoais, de favorecer as carreiras de seus organizadores. Se fosse assim, melhor seria não criá-lo. Mais fácil seria permanecer onde estávamos, já que a criação de um partido no Brasil, efetivamente enraizado na sociedade com propósitos definitivos, e é o que pretende o PSD, é o empreendimento trabalhoso, caro e de altíssimo risco. Lideranças como Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, e Guilherme Afif Domingos, vice-governador de São Paulo, teriam meios bem mais cômodos de dar sequência a seus projetos pessoais de onde estão, ocupam cargos de grande influência, têm luz própria e não precisam de expor a desafios desse porte. O que constatamos é que o Brasil está no limiar de um novo tempo e que só avançará se a política assimilar os novos paradigmas que lhe estão postos. E o principal é este, é preciso nitidez de compromissos. Não é admissível que a quinta economia do planeta, com um amplo horizonte e que neste momento a ela se descortina no cenário mundial, não exerça interlocução com a sua própria sociedade. Há um amplo segmento de cerca de 110 milhões de brasileiros na classe média, órfãos dessa interlocução. Nosso ideário consagra a defesa da economia de mercado como único regime capaz de gerar riqueza e sustentabilidade, sem as quais não se erradica a pobreza. Não cremos no Estado empresário, que consideramos um falso brilhante. A experiência do socialismo real, nos diversos países que o adotaram, o evidenciam. Ficaram mais pobres que antes. Nossa postura e votos no Legislativo levará sempre isso em conta. Quanto esses postulados forem favorecidos, não poderemos nos opor. Quando forem contrariados, combateremos firmemente. Mas não é só. A defesa do capital e da livre empresa nem é a maior urgência brasileira, já que dispõe de suas próprias defesas, seus próprios mecanismos e nem chegaram a ser ameaçados nem pelo governo do PSDB e nem pelo governo do PT. O próprio mercado, hoje no Brasil, protege com muita competência.